Os serviços de energia elétrica, água e esgoto e telefonia celular lideraram as reclamações no PROCON Mato Grosso em 2016. Foi o que mostrou uma pesquisa divulgada pelo órgão em 9 de janeiro deste ano. Os dados são do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, o SINDEC, no qual o consumidor pode fazer sua denúncia pessoalmente nos PROCONs do Estado ou pela internet. 23.823 procedimentos administrativos foram registrados pelo SINDEC entre 1 de janeiro e 31 de dezembro do ano passado e Pontes e Lacerda foi a responsável por 1.447 dessas denúncias. Grande parte das denúncias dos consumidores pontes lacerdenses estão relacionadas a produtos e serviços que incluem as operadoras de celular e assistência técnica, com 343 denúncias. Em segundo lugar, ficaram os serviços bancários, com 414 reclamações. E assim como a nível estadual, as campeãs em reclamações no município foram as empresas de serviços essenciais, como água, esgoto e energia elétrica, com 504 denúncias. O advogado Caio Roman explica a importância do cidadão conhecer seus direitos e também da denúncia, quando o direito do consumidor não for respeitado. Tal como o empresário tem que conhecer o direito do consumidor, mas principalmente o consumidor conhecer os seus direitos. Todos nós temos direitos e deveres. E o consumidor é importante que conheça os seus direitos. Através de lei, toda empresa deve ter um exemplar do direito do consumidor ali, à vista, no balcão. Então é interessante que o consumidor procure saber, procure sempre orientação, procure ler mesmo o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é uma linguagem bem simples, qualquer um que lê pode, consegue entender muita coisa. Ou buscar até uma orientação, uma consultoria também é importante. E também a importância da denúncia também, quando o direito for ferido. Com certeza. Todo direito, ele merece, todo direito ferido, ele merece reparação. E o consumidor que, caso se sinta com o seu direito ferido, com o seu direito tolhido, com certeza ele pode buscar a reparação e buscar na justiça ou até mesmo nos órgãos de proteção ao consumidor aquilo que lhe é devido. E os empresários têm que ficar atentos, porque o Código de Defesa do Consumidor, como o próprio nome diz, é para o consumidor. Ele é hipossuficiente, o que a gente fala na linguagem jurídica, o consumidor é menor na relação. Então, por isso, a necessidade dessa proteção e por isso que há necessidade do consumidor, claro, sempre que vê seu direito preterido, buscar fazer valer aquilo que a lei diz. Obrigado.